Galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo Mas eu vou gravar esse vídeo aqui e mandar pra uma pessoa O nome dessa pessoa, o nome do canal dele é Daniel Cadeira de Fogo Que puder acompanhar ele lá no Youtube, vá lá, se inscreva, comente, compartilhe Ele é muito legal, deixa o seu like lá pra ele, o dedinho azul Valeu galera, vou mostrar aqui um pé de cajarana pra vocês Aqui galera, aqui é o pé de cajarana, bem grande Tá vendo pra vocês verem? Aí Daniel, pequeno vídeo pra vocês Vou mostrar aqui, as cajarana aqui no chão, tem muito Vou me agachar aqui um pouquinho, tá vendo Daniel? Como tem cajarana Aqui vai tudo pro lixo, porque daqui a pouco eu vou ter que barrer o terreiro Aí vai tudo pro lixo, porque não tem quem vem aproveitar Porque aqui tem muito, todo canto que você chegar tem cajarana Tem outro pé ali enorme, olha, de cajarana, como é lindo Tudo verdinho aqui Daniel, olha Que é no terreiro, onde tem aquele vídeo que eu postei, que tem Que nós estamos fazendo churrasco, nós fizemos aqui debaixo desse pé de cajarana O milho é grande, olha Muito grande Ali é esse carro passando que vai diretamente pra cidade Vai ficar um pouco escuro Daniel Mas vai dar pra você ver perfeitamente Vou mostrar aqui as caixas As caixas de cajarana, que ainda tá verdinho ainda Tá vendo? Perfeito? Aqui ó Muitos caixas de cajarana Muito bonito Tá vendo? Aqui ó Muito caixas de cajarana Aqui vai se perder O chão aí, ó Como é que tá O caixas de caixas de caixas Se tivesse como ia mandar um pouquinho pra você fazer um suco Mas não tem como Olha O caixas de caixas de caixas É isso aí Daniel Se quiser postar nas redes sociais pode postar pra você, ok? Sem problema Vou entrar aqui no meu quintal Que o cachorro tá Lapindo aqui Vai atrapalhar Aqui ó Mostra aqui ó Esse caixas de cajarana, que mais linda Bem de perto Parece uva galera Mas não é cajarana Que mais linda Vem Daniel Quando tem cajarana Quem gostar Deixe seu like lá pra ele Valeu Boa sorte Daniel Fique na paz Fique com Deus Beijo Um abraço Tchau 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 Tchau